Nessa temporada, a Loja Castor está preparada para aquecer você com ofertas que chegam até 50% de desconto. É isso mesmo. E a variedade é enorme. Aqui você encontra colchões, cama box, travesseiros, móveis, estofados, acessórios, tudo selecionado com a máxima qualidade. Além disso, você pode escolher uma variedade de protetores de colchão, roupas de cama, cabeceiras e tudo que você precisa para a sua sala de jantar com mesas, aparadores. Não podemos esquecer do conforto da sua sala, tem os melhores estofados e poltronas disponíveis. E para quem ama pet, eles têm uma linha exclusiva. Tudo isso, eles garantem entrega imediata em todos os itens do showroom, trazendo praticidade e conforto. Essa loja que você está vendo, fica aqui na Avenida Pacaembu, no número 1539, mas são mais de 300 lojas espalhadas por aí. Aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela, chama agora mesmo um consultor. Castor, um sonho de colchão para você, aproveita!